Olá meus amores, como vocês estão? Hoje é sextou e sextou com S de saudade, não meus amores, sextou com S de que você vai falar agora Sou um homem foda de uma vez por todas e hoje eu vou te ensinar Qual é as características de um homem alfa, de um homem foda, o que você tá fazendo, o que você não tá fazendo O que você precisa melhorar, então pega papel e caneta aí e anota a dica de hoje O meu nome é Raíssa Cardoso, eu sou coto especialista em conquista, sedução e desenvolvimento pessoal E eu ajudo os homens a conquistar as mulheres e também se tornar grandes sedutores E como eu falei, hoje a gente vai falar sobre você ser um homem foda, sobre você ser um homem alfa Aquele homem que toda mulher deseja, toda mulher quer Só que pra isso, esse homem precisa ter algumas qualidades, algumas características Só que lembrando que você não vai fazer isso só pra conquistar a mulher E sim pra você se tornar a sua melhor versão, pra você se tornar aquele homem de alto valor Aquele homem que é corajoso, aquele homem que não se sente inseguro, sabe? Aquela coisa do passado Pois é, eu tava olhando o nosso curso do método homem foda E a gente vai fazer uma promoção aí, vou lançar um cupom de desconto pra vocês Pra vocês comprarem esse curso, porque eu tava olhando, gente, esse curso é maravilhoso, maravilhoso E eu sei que se você adquirir esse produto, você vai se tornar esse homem foda sim Porque eu vou te falar, que curso, viu gente? E aí eu me senti inspirada pra poder falar pra vocês algumas características de homem foda Mas sem lelongas, antes de continuar, se você acabou de chegar, seja bem-vindo Se inscreva no canal, ativa as notificações Segue a gente lá no Instagram E se você precisa de ajuda, fala Raice, me ajuda, pelo amor de Deus Que eu vou entrar em contato com você Lembrando que eu ajudo você através do coach personalizado Então aqui embaixo na descrição do vídeo tem os links Se você realmente precisa de ajuda, já clica no link Já vem falar comigo que eu vou te ajudar Ok? Dito isso, vamos pra primeira característica, gente Não tem como não falar sobre homem alfa, sobre homem foda Se a gente não falar sobre autoconfiança E aí eu te faço uma pergunta Como que tá a sua autoconfiança hoje? Como você está se sentindo? Você está se sentindo seguro? Você sabe o que você quer? Você sabe por que você veio? Vocês têm trabalhado essa autoconfiança? Ou tá aquela coisa assim, meia, sabe? Barra de jogo, sei lá Como é que vocês falam aí? O que vocês estão fazendo para melhorar a autoconfiança de vocês? Eu vou deixar bem essa interrogação aí Se você não sabe como melhorar a sua autoconfiança Tem muitos vídeos aqui no canal sobre desenvolvimento pessoal Onde a gente fala exatamente sobre como você vai reconstruir Como que você vai ter, o que você precisa fazer Então assista esses vídeos Assista essas aulas Que são gratuitas, né, gente? Os vídeos no YouTube estão aqui para ajudar vocês Então é só vocês assistirem Tem gente que pede ajuda Mas não mexe uma palha Não procura um vídeo Não faz nada Só quer que, sei lá, a ajuda cai do céu, né, gente? Eu não consigo te ajudar desse jeito Então fica aí o questionamento Como que está a sua autoconfiança? Quero que você responde para mim aqui nos comentários, tá? Segunda característica de um homem foda, de um homem alfa Ele tem a capacidade de conquistar qualquer coisa E aí, o que você tem conquistado? Eu vejo muitos comentários, às vezes, de vocês falando Ah, porque mulher não se conquista Mulher faz o quê, então? Me conta aqui, né? Mulher se conquista sim Eu fui conquistada pelo meu marido, gente Então eu acredito que mulher se conquista sim Só que eu não estou falando só de conquista De relacionamento, não Eu estou falando justamente de conquista financeira De conquista de emprego De conquista do seu carro novo, né? O que você está fazendo para você se tornar Este conquistador, né? De coisas boas Porque, como eu falei, é muito fácil A gente sentar e esperar as coisas cair do céu, né, gente? Mas na hora do vamos ver mesmo De correr atrás de isso e de aquilo A pessoa fica assustada, né? A pessoa fala Meu Deus, eu tenho que fazer isso mesmo, né? Como assim? Me ajuda Não é verdade? Mas o homem que ele é foda O homem que ele tem característica de ser alfa Ele corre atrás Ele busca Ele, independente da dificuldade Ele não para Ele vai lá E o que ele quer, ele conquista Então se você quer ser um homem foda Você precisa ter esse tipo de pensamento, tá? Terceira coisa, gente Felicidade O homem alfa, ele é feliz Independente de qualquer coisa Às vezes a gente tem nossos altos e baixos Não tô falando que você tem que ser feliz o tempo todo Mas ele tá feliz com a sua própria vida Isso é o mais importante O que você precisa entender sobre o homem foda Sobre o homem alfa Que ele se sente feliz sozinho Que ele se sente feliz Independente da situação Que ele está satisfeito com o que ele tá correndo atrás Com o que ele tá buscando, né? E que isso dá prazer Ele tem prazer de estar aqui Nessa terra Nesse mundo Vivendo, sendo feliz E conquistando E indo atrás das suas coisas Então felicidade é sim característica de homem foda, tá? Quarta coisa, gente O homem foda Ele tem foco Foco e disciplina E ele foca principalmente No seu desenvolvimento pessoal E no seu crescimento O que que você, homem Está focado hoje? Né? Porque às vezes a gente tá aí Terminou o relacionamento A gente quer reconquistar Ou então às vezes a gente tá com algum tipo de problema e tal E aí a gente perde totalmente o foco, né? Desse crescimento do nosso desenvolvimento pessoal Eu falo pra vocês que O resto, né? Que é relacionamento Que é aquilo e tal É consequência de como você está hoje Se você não tá correndo atrás Se você tá triste Se você tá esperando cair do céu e tudo mais Sua vida vai, ó Só descer ladeira abaixo Agora você tá focado Tá em busca dos seus objetivos Né? Corre atrás do seu desenvolvimento pessoal Fala assim, cara Eu tô com a minha autoestima baixa O que que eu vou fazer pra melhorar isso? Vai lá e foca na autoestima Sabe? Não, eu preciso melhorar Porque eu tô me sentindo mal Que eu tô acima do peso Então, peraí Vou focar na minha academia Eu vou fazer tal coisa e tudo mais O que que eu preciso melhorar pro meu desenvolvimento pessoal? Preciso fazer um curso? Eu preciso estudar? Eu preciso estar focada em tal coisa? O que que é bom pro meu crescimento, né? E aí você busca isso E aí o resto que vai acontecer Vai ser consequência O melhor emprego, o melhor carro A melhor mulher Vai ser consequência dos seus atos Entendeu? Então presta atenção no que você está focando hoje Tá bom? E aí vem a quinta dica A quinta característica É quando você consegue ser feliz sozinho Que eu já falei ali um pouco sobre a felicidade O homem, quando ele é foda Quando ele é alfa Independente de mulher ou não Ele tá bem Ele tá feliz Ele não foca em relacionamento Relacionamento pra ele é consequência E por último Sexta característica O homem foda Ele não tem medo de ser criticado Ele tá ali mesmo pra dar a cara pra bater Pra aprender Pra focar no seu crescimento Seu desenvolvimento pessoal Independente do que as pessoas falam Ele não liga Ele tá 100% focado No seu crescimento E em continuar sendo um homem foda E aí eu quero que você me responda Uma pergunta aqui nos comentários O que você está fazendo Pra você se tornar um homem foda hoje O que você está fazendo Pra você crescer Pra você focar no seu desenvolvimento pessoal O que que tá faltando pra você hoje Parar de ficar aí Só lamentando Lamentando esperando as coisas cair no céu E focar em si mesmo Em se transformar na sua melhor versão Então me fala aqui nos comentários Que nós vamos debater sobre isso E eu espero que você tenha gostado desse vídeo Hoje foi quase um raiz sincera dando bronca Mas é porque de vez em quando A gente tem que dar uma chacoalhada em vocês Né? E é isso, gente Se você gostou deixa joia Compartilha esse vídeo Com aquele amigo seu Que tá sofrendo Né? E que não acorda pra vida Pede pra ele se inscrever Bora bater nossa meta de 200 mil Tá faltando pouquinho E é isso Um beijo pra vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau